Produtos brilhantes nacionais para vocês investirem para o carnaval. Começando com a sombra líquida da Louis Ancy, que brilha demais e é super baratinha, tem várias cores lindas. A Louis Ancy tem também delineador metálico, que vem com um pincelzinho de delinear e é muito bonito. Terceiro produto, sombra jelly da Mari Maria, eu me apaixonei por elas, são muito bonitas, elas têm um brilho surreal e é muito fácil de aplicar. Mari Sade também tem sombra líquida brilhante de várias cores e essa prata é maravilhosa. Agora, se você gosta de praticidade, você tem que conhecer o BT Mirror da Bruna Tavares, ele brilha demais e sozinho já faz a maquiagem. Dona Bruna Tavares tem também vários glitters maravilhosos, eles têm uns brilhos surreais, é bem diferente e vale muito investimento. E um dos meus produtos favoritos da Bruna é o BT Mellow, pra mim foi uma das melhores invenções que ela já lançou, porque ele tem essa textura fofinha, então é fácil de aplicar, não faz sujeira, prático e fica muito brilhante. E pra finalizar, tem o Glitter em Gel da Dylos, que é uma coleção de carnaval do ano passado e entrega muito brilho também, super bonito.